Voo. A capacidade de se locomover tridimensionalmente no ambiente terrestre e aéreo, garantindo vantagens para migrações, alcançar lugares inalcançáveis, novos recursos, fugir de predadores e encurralar presas. Muitos grupos de diferentes animais desenvolveram a capacidade de planar, que nada mais é do que cair com o estilo. Mas somente quatro grupos evoluíram estruturas específicas o suficiente para serem capazes de efetivamente voar. E neste vídeo vamos abordar as origens do primeiro grupo de vertebrados a evoluir para o voo, sendo também o grupo com as maiores criaturas voadoras que já existiram e um dos grupos fósseis mais famosos de todos, os pterossauros. Hoje, nós estamos iniciando uma série especial chamada Tudo sobre os Pterossauros, Evolução, Diversidade e Extinção, onde contaremos em detalhes os principais padrões e curiosidades sobre cada grande grupo de pterossauros ao longo de seis episódios. Saudações zoológicas! Olá, eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E esta é a série mais completa e atualizada já produzida sobre os pterossauros em língua portuguesa. E ela só foi possível graças ao apoio dos nossos queridos e queridas membros embaixadores do canal. Então, considere você também se tornar um membro do canal e ajudar o Zomundo a produzir cada vez mais conteúdo assim. Em relação a essa série, nós teremos um vídeo focado para cada grande grupo de pterossau que nós conhecemos atualmente. E neste primeiro episódio, nós vamos focar mais no aspecto geral dos pterossauros e a sua origem, tanto evolutiva, de acordo com o registro fóssil, quanto a histórica, com o descobrimento do primeiro fóssil do que eventualmente seria chamado de pterossauro. Pterossauro é o nome dado para um grupo extinto de répteis arco-sauros que era especializado em voar ativamente. Seus braços eram modificados em asas, com diversas adaptações para ancorar estruturas para o voo, aumentar a resistência e, ao mesmo tempo, proporcionar leveza ao esqueleto. Estas asas tinham um arranjo próprio deles, sendo compostas pelo quarto dedo da mão, que era extremamente alongado, também conhecido como o dígito da asa. Esse dedo sustentava uma complexa estrutura de pele membranosa, músculos, vasos sanguíneos e uma rede de neurônios, sendo reforçada por uma rede de fibras denominada actinofibrilas. Além dessa característica principal, os pterossauros também são definidos por uma série de características que são únicas deles, fazendo com que a identificação de um fóssil de pterossauro não seja tão difícil, mesmo em fósseis que estejam muito fragmentados. Todos os pterossauros têm esqueletos óculos, com ossos de paredes muito finas e preenchidas por sacos aéreos. Essa adaptação garantia que o corpo deles seja leve o suficiente para o voo. No entanto, cada osso tinha um reforço interno, garantindo que ele fosse forte o suficiente para ancorar os músculos com força necessária para sustentar o bater das asas. Os ossos responsáveis por toda essa musculatura também eram muito desenvolvidos, como o externo, o osso do peito, sendo mais largo e tendo uma estrutura parecida com a quilha das aves, chamado de cristoespinha. O úmero, o osso do braço, era curvado, tão longo quanto o fêmur, o osso da coxa e até mais robusto do que ele. Pterossauros, em geral, tinham crânios bem longos e mandíbulas também finas e alongadas. As vértebras cervicais, do pescoço, eram mais longas do que as dorsais, das costas. E, em alguns casos, como nos asdarquídeos, isso chegava ao extremo. Esses animais tinham até uma vértebra cervical que era mais longa do que todo o tronco do animal. Para ancorar uma membrana especial da asa, o propatágio, o pulso dos pterossauros tinha um osso especial, que é exclusivo desses animais, chamado de osso pteróide. Além do dedo da asa, que não possuía garra, as mãos dos pterossauros tinham três dedos pequenos com garras curvadas. Ah, e diferente do que todas as mídias mostram, o quinto dedo do pé deles não era invertido para trás, como nas aves, mas sim simplificado, sem garra e responsável apenas por ancorar uma membrana entre as pernas do animal. Essas são só algumas das características exclusivas dos pterossauros no esqueleto, mas pesquisas recentes apontam que esses animais também tinham características únicas em outras partes do corpo. Além da membrana das asas, outra característica de tecido mole dos pterossauros é a presença de estruturas na pele que parecem pelos ou protopenas. Elas são chamadas de piquenofibras e sugerem que os pterossauros eram animais de sangue quente, capazes de controlar ao menos parcialmente a temperatura corporal. Hoje em dia, pesquisadores ainda discutem se essas estruturas são ou de fato protopenas ou um artefato de preservação ou alguma outra estrutura única dos pterossauros. E além de todas essas características, pesquisadores fizeram uma tomografia da caixa crâniana de dois pterossauros e descobriram que seus cérebros também eram muito únicos, adaptados para um processamento bem rápido e reflexos de resposta igualmente rápidos, características que são cruciais para o voo. Isso tudo faz dos pterossauros animais únicos. Eles serem tão diferentes, além deles não terem sobrevivido até os dias atuais, fez com que a história por trás da descoberta deles fosse repleta de interpretações conflitantes. Muitas dessas interpretações atualmente são vistas como bizarras ou até absurdas, mas na época elas faziam todo sentido. Afinal, ninguém nunca havia visto um pterossauro antes, então como que eles iriam saber o que era? E essa história começa lá em 1784, com o naturalista italiano Alessandro Collini. Ele publicou o relato de um animal fossilizado que era muito estranho e totalmente diferente de tudo o que havia sido descrito até então. Nunca antes havia sido descoberto um animal com cabeça e braços tão longos. Collini sugeriu que essa criatura possivelmente era um animal aquático, que usaria desses braços muito longos como nadadeiras. Outros pesquisadores apoiaram essa ideia e sugeriram que ele provavelmente seria o representante de um novo grupo de sauropterígeos, que inclui os plesiosauros. No ano de 1800, por meio de cartas para o famoso naturalista Georges Cuvier, o pesquisador Johann Hermann foi o primeiro a sugerir que esse animal seria, na verdade, um animal voador. Em 1801, Cuvier concordou com Hermann e definiu em 1809 que esse animal era um pterodactilo, ou seja, um animal com uma asa de dedo, termo esse que em 1815 seria latinizado e originaria o nome pterodáctilo. Por conta do nome pterodáctilo ter sido o primeiro nome dado a um pterossauro, bem antes do grupo dele ser conhecido como pterossauros, o nome acabou sendo usado popularmente naquela época para definir o grupo como um todo, algo que hoje não é mais encorajado. Hoje em dia, nós dizemos que o grupo é o grupo dos pterossauros, enquanto que o pterodáctilo foi a primeira espécie descrita e nomeada, sendo talvez a mais famosa até hoje. Em 1812, Samuel von Sommerin nomeou onitocéfalos anticos, que iria eventualmente ser renomeado para o atual pterodáctilos anticos. Ele descreveu o animal como sendo um meio termo entre aves e morcegos. Outros pesquisadores acreditavam que ele era um marsupial. Cuvier discordou dessas interpretações e já defendia em 1812 que esse fóssil era de um réptil voador. Não demorou muito para outras descobertas começarem a aparecer. Enquanto mais espécies foram descobertas, entre os anos 1820 e 1830, principalmente nos calcários de Solhofen, do Jurássico, da Alemanha, a paleontóloga Mary Anne encontrou em 1828, lá no Reino Unido, o primeiro fóssil de pterossauro fora da Alemanha, que foi nomeado como Dimorfodon por Richard Owen, o mesmo naturalista que criaria anos mais tarde o nome dinossauro. Após essas descobertas, Johann Kaupp nomeou o grupo pterossauria em 1834. Esse novo agrupamento iria incluir também as novas descobertas no Reino Unido e também o popular pteranodon dos Estados Unidos, descrito por Otniel Charles Marsh em 1870 como o primeiro pterossauro do Cretáceo, o primeiro sem dentes e também o primeiro descoberto fora da Europa. Desde então, as pesquisas com pterossauros não pararam mais. Ao longo dos anos, mais e mais pterossauros seriam descobertos no mundo todo. E o Brasil tem um papel muito relevante nessa história. A primeira descoberta de um pterossauro no hemisfério sul foi brasileira, quando Lyleen Arvore Price descreveu a espécie Nictosaurus lamegor, do Cretáceo Superior da Paraíba, em 1953. A segunda metade do século XX foi bastante produtiva para a pesquisa com pterossauros, muito por conta dos belíssimos materiais descobertos na Chapada do Araripe, no sul do Ceará, desde a década de 1970 até hoje. Essa história toda nos mostra que, desde sempre, os pterossauros eram um mistério a ser desvendado. Embora muitos pesquisadores já interpretavam esses fósseis como sendo de répteis voadores, ainda não se sabia que tipo de répteis eles eram, muito menos de quem eles eram parentes. Isso porque os pterossauros, assim como os morcegos, já aparecem no registro fóssil com uma anatomia altamente modificada, com poucos animais apresentando características intermediárias, ao contrário de grupos como baleias e aves, por exemplo, onde temos um extenso registro fóssil de formas intermediárias. Os fósseis mais antigos de pterossauros conhecidos já são de animais que eram pterossauros propriamente ditos. Essa falta de dados sobre sua evolução inicial sempre abriu uma brecha para pesquisadores especularem muitas diferentes origens e parentescos para os pterossauros. Das muitas hipóteses já apresentadas, ao menos duas tiveram mais suportes ao longo da história. Essas duas hipóteses levam em consideração o que o naturalista Harry Seeley publicou no seu popular livro Dragons of the Air, de 1901, onde comenta que pterossauros são arcossauros e possivelmente aparentados aos dinossauros. Uma das duas hipóteses era de que os pterossauros eram aparentados aos protorossauros, animais muito antigos que atualmente não são considerados arcossauros verdadeiros, mas sim arcossauromorfos. Nesse caso, pterossauros também seriam definidos como arcossauromorfos, e mais aparentados a animais pescoçudos, como os tanistrofeídeos. Entre eles, o principal animal visto como possível intermediário era um pequeno réptil planador achado no Kirguistão, chamado Charovipteryx. Esse animal tinha pernas muito longas e marcas no fóssil que sugerem que essas pernas eram ligadas através de uma membrana, e ele provavelmente usava as pernas para planar. Sendo assim, ele seria um intermediário planador para um grupo voador, embora ele usasse as pernas para planar e não os braços. A outra hipótese atualmente é a mais aceita pela comunidade científica por ter mais evidências e também as evidências mais recentes. É a dos pterossauros serem parentes bem próximos dos dinossauros. Essa hipótese também é uma das mais antigas, porque ela deriva da interpretação de Ernest Haeckel, em 1895, de que pterossauros eram um grupo dentro dos dinossauros. Embora hoje se saiba que eles não eram dinossauros, mas sim primos deles, essa visão acabou encontrando respaldo popular, com muita gente até hoje chamando pterossauros de dinossauros voadores. E como já explicamos em outros vídeos, os únicos dinossauros voadores que existem são as aves, já que elas são uma linhagem ainda vivente de dinossauros. E o fato das aves também serem arcossauros voadores foi uma das evidências que reforçava essa ideia de parentesco direto com os pterossauros, o que sabemos que hoje não é verdade. Isso porque os dinossauros, incluindo as aves, têm características únicas que não estão presentes nos pterossauros, como também as características únicas dos braços dos pterossauros não estão presentes nos dinossauros. Ou seja, o voo nessas duas linhagens de arcossauros foi uma convergência evolutiva. Análise da década de 80 já recuperavam os pterossauros como animais mais próximos dos dinossauros do que dos crocodilos, dentro de um grupo que hoje é chamado de Ornitodira. Essas análises apontavam para Scleromoclus, um pequeno réptil saltador da Escócia, como possível pterossauro morfo. Scleromoclus é recuperado até hoje como um parente muito próximo dos pterossauros, mesmo nas análises que defendem que pterossauros eram parentes dos protorossauros. Um estudo bem recente, de 2020, jogou uma nova luz e evidências para essa hipótese, ao propor que os arcossauros Lagerpetídeos, um grupo de pequenos répteis do Triássico, foram o grupo irmão dos pterossauros. Este estudo foi feito com base na descrição de espécimes de Lagerpetídeos, incluindo espécies brasileiras, mostrando várias semelhanças anatômicas deles com os pterossauros, em especial nos seus crânios, braços e fêmures, semelhanças que até então passaram despercebidas pelos pesquisadores e que sugerem uma origem em comum. Além disso, essas semelhanças também foram observadas nos cérebros deles, por meio de reconstruções dos cérebros e sistemas sensoriais baseados em tomografias computadorizadas. Os pesquisadores encontraram semelhanças neuroanatômicas entre os dois grupos, sendo os pterossauros um pouco mais modificados para o voo. E isso é um resultado interessantíssimo, pois ele sugere que muito antes das adaptações das asas surgirem, foram surgindo cérebros capazes de processamento rápido e respostas reflexivas também rápidas. Sem um cérebro eficiente para o voo, um animal não seria capaz de voar, mesmo que tivesse asas bem fortes e um corpo leve. Logo, esse resultado faz muito sentido. Esse grupo, incluindo os pterossauros e seus possíveis parentes não voadores mais próximos, é chamado de pterossauro morfa. Mas quando é que essa história evolutiva começou no nosso planeta? Independente de qual seja o parentesco dos pterossauros, todas as evidências apontam para a origem desse grupo no início do Triássico Superior, entre 237 e 227 milhões de anos atrás, o que também é aproximadamente a mesma época em que surgiram os primeiros dinossauros. Os fósseis dos pterossauros mais antigos do mundo datam de um estágio geológico chamado noriano, com rochas entre 227 e 208 milhões de anos atrás. Dessa época, até o final do Triássico, os pterossauros mantiveram um formato corporal muito similar ao de outros arcossauros, com exceção, claro, das asas e das características únicas que os permitiam voar. O primeiro pterossauro do Triássico a ser nomeado foi o Eudimorfodon, da Itália, em 1973. Assim como ocorre na maioria dos grupos, esse representante dos primeiros pterossauros era relativamente pequeno, como envergadura de asas de até 1 metro. A forma de seus dentes indica que ele se alimentava de insetos, provavelmente capturando eles durante o voo. Ele foi encontrado na região montanhosa dos Alpes. Não muito tempo depois, várias espécies foram descobertas nessa mesma localidade, tendo diferenças suficientes para serem nomeadas como novas espécies, embora mantendo uma anatomia e tamanho parecidas o suficiente para serem interpretadas dentro do mesmo estilo de vida. Todos esses registros datam entre 208 e 201 milhões de anos atrás, bem no finalzinho do Triássico. E somente entre 1991 e 1992 é que foi escavado o primeiro pterossauro triássico fora da Europa, o Ártico Dactylus. Descrito em 2001, ele foi encontrado na Groenlândia, que embora seja politicamente um território europeu, geologicamente faz parte da América do Norte. A anatomia do Ártico Dactylus era similar à dos pterossauros dos Alpes. Isso tudo levou à interpretação que, embora os continentes estivessem todos unidos no supercontinente Pangeia, os pterossauros tiveram uma origem mais ao norte, no meio das massas que dariam origem à Laurásia, enquanto os dinossauros tiveram uma origem mais ao sul, localizada nas massas que dariam origem ao Gondwana. Os pterossauros do Triássico já apresentavam algumas tendências que se tornariam bem comuns nos grupos do Jurássico e do Cretáceo. Por exemplo, austriadáctylus e reticodáctylus foram os primeiros pterossauros a apresentarem cristas crânianas exuberantes, que estavam relacionadas provavelmente a um dimorfismo sexual e ao reconhecimento interespecífico. Outro achado mais recente do Triássico, também fora da Europa, é o Celeste Ventus, dos Estados Unidos. Ele é atualmente o maior pterossauro do Triássico, com um metro e meio de envergadura de asas, sendo uma descoberta única por ter sido o primeiro pterossauro triássico encontrado em um ambiente desértico, ao invés de costeiro. Outro estudo recente, de 2022, revelou os dois primeiros pterossauros triássicos encontrados no Hemisfério Sul, o Pacagnatus e Ielafonte, da Argentina. Eles também foram descobertos em um ambiente continental, ao invés de litorâneo, e nos mostram que a evolução inicial dos pterossauros não estava restrita a ambientes costeiros. Aqui no Brasil, já foi descrito um animal que possivelmente seria um pterossauro triássico brasileiro, nomeado Faxinalipterus, do Rio Grande do Sul. Porém, a identificação desse animal é incerta, e atualmente alguns pesquisadores já defendem que esse fóssil provavelmente não se trata de um pterossauro. E como será que o ambiente do Triássico acabou influenciando a evolução dos pterossauros e também a sua preservação? Para ajudar a gente a responder essas questões, nós convidamos a professora da Universidade Federal do ABC, Fabiana Nunes, que é doutora em paleontologia e uma das maiores especialistas do Brasil na evolução desses animais. Olá a todos, eu sou a Fabiana, Fabiana Rodrigues Costa Nunes, sou professora docente da Universidade Federal do ABC. Minha área de especialização, de estudo, de pesquisa é a paleontologia, a paleontologia de vertebrados, particularmente os pterossauros. Então eu trabalho com essa linha na Universidade, coordenando o Laboratório de Paleontologia de Vertebrados e Comportamento Animal, e como o próprio nome do laboratório já diz, também tenho trabalho nessa outra vertente, que é comportamento animal com outros grupos de vertebrados viventes. Maravilha, Fabi, muito obrigado por ter topado participar aqui. A gente sempre gosta de trazer pesquisadores para cá, para mostrar um pouco da cara da ciência brasileira para o nosso público. Eu que agradeço. Maravilha. A gente queria começar perguntando como que era o paleoambiente, quais fizeram as condições ambientais, onde os primeiros pterossauros evoluíram? Bom, os mais antigos pterossauros, conhecidos, nós estamos até o momento, datam do Triássico Superior, que é mais ou menos um período de 220 milhões de anos atrás. O Triássico, que compreende de 251 a 200 milhões de anos atrás, ele é caracterizado como um período de transição, com uma biota única, claro. Então, a gente teria aí, nesse contexto, um clima influenciado pela poligeta, pelaquela grande massa, um clima quente, mais quente, sem os polos congelados durante o inverno, com o nível do mar mais baixo em relação aos continentes. Então, a gente não teria, nesse momento, aquela ocorrência das incursões desses oceanos para dentro dos continentes, formando aqueles mares interiores. O que isso ocasiona, em termos de ambiente? Você tem um clima global mais árido e seco. Embora a gente tenha as regiões costeiras, experimentando um regime de monções sazonais e tal, mas, de forma geral, um clima global mais árido e seco. E é importante sempre lembrar que o Triasco, ele teve início como uma das maiores extinções em massa que a gente tem conhecimento do planeta. Basicamente, a gente tem aí a substituição toda de uma flora que você tinha até o momento. Basicamente, a gente tinha aí no Paleozoico, os Pteridófites, a gente vai ter realmente aí a entrada do domínio das gimnospermas. E um ponto muito importante, a que a gente está falando aí, é realmente o surgimento aí, o grande momento do Zarcossal. Na verdade, os ecossistemas terrestres vão se recobrar da grande extinção do Permiano. Essa irradiação adaptativa que teve nesse início, que foi fantástica, ela vai incluir, inclusive, os primeiros dinossauros, os arcosauros, na linha dos crocodilianos e os mamíferos. Claro que, ao longo do Triasco, o grupo que vai se consolidar aí são os dinossauros. Então, muito interessante falar com relação aos pterossauros do Triasco, como eu falei, surgindo aí no Triasco Superior, é que a gente vai ter um pterossauro em particular, cuja publicação não tem muito tempo, é de 2018. O nome dele é Celeste Ventus Hanseni, na América do Norte. E uma área que é uma área realmente mais área de quente do que a gente tem hoje. E isso nos leva a pensar que esses animais eram capazes de lidar em condições de estar, lidar, viver em condições mais desérticas. Enquanto a gente tem realmente a grande maioria dos registros de pterossauros, desse mesmo período, tanto do Triasco, para ambientes costeiros, na região que a gente tem hoje, que seria a Europa, a Groenlândia, basicamente. Então, isso mostra para a gente que talvez esses répteis tivessem uma tolerância ambiental bem maior do que a gente até então imaginava, e uma grande distribuição geográfica, de fato. Isso, inclusive, poderia ter auxiliado os pterossauros a sobreviver à extinção, ao pulso de extinção que a gente vai ter também no final do Triasco. Legal que você falou isso, Fabi, porque, como a gente sabe que tem realmente muitos fósseis de pterossauros do Triasco em regiões costeiras, e muito mais raros em regiões mais interiores, mais continentais, isso mostra para a gente que eles eram mais comuns nas regiões costeiras ou tem algum viés de preservação? Realmente, a maior parte do que se tem de registro para pterossáurea está associada a esses ambientes marinhos ou lacustres, com raras exceções para os registros continentais, como no caso os asdárquides, que são realmente, preferencialmente, encontrados em ambientes continentais, são aqueles grandes pterossauros de grande envergadura lá. E esse conhecimento sobre a diversidade, essa distribuição estratigráfica espacial do grupo, ele é influenciado também, inclusive, por tendenciamento de tafonomia. Pterossauros, eles têm uma fragilidade muito grande da sua constituição. Então, os ossos são muito frágiles. Então, o que acontece? A preservação desse material mais frágil, ela estaria condicionada a ambientes sedimentares mais específicos, para realmente favorecer esse tipo de preservação. Não é qualquer ambiente que vai preservar isso. E com isso, a gente acaba tendo a maior parte do registro do grupo relacionado a esses ambientes lacustres ou marinhos. Por quê? Pouca energia. Então, a gente tem esse viés preservacional, de realmente você encontrar, você ter uma maior tendência a encontrar nesse tipo de ambiente, porque você tem pouca energia, o que favoreceria uma preservação desse material. E uma coisa interessante de se comentar também, em relação a esse viés de preservação, é que isso influencia outras coisas. Por exemplo, no que a gente conhece de ecologia desses répteis. O que acontece? Como você tem um maior registro, uma maior tendência do registro, esses ambientes marinhos, lacustres, o que a gente vai ter de tendência natural de encontrar? Formas psívoras. A gente vai realmente ter uma tendência natural a preservar as formas psívoras nesses ambientes. Então, acaba tendo esse tipo de viés também. Inclusive, a gente também tem o que a gente chama de um possível tendenciamento amostral. Quando a gente olha o mapa de ocorrência de pterossauros no mundo, a gente vê assim, puxa, está tudo concentrado na Europa e na América do Norte, basicamente. Então, a gente imagina que isso seja realmente um tendenciamento amostral. Porque, poxa, se a gente for parar para pensar, os pterossauros na Europa é um grupo conhecido e estudado desde o século XVIII. E é, e nos Estados Unidos, 19. Então, assim, começaram mais cedo. Então, assim, as descobertas são muito mais recentes em outras porções do mundo, em outros continentes. Então, é claro que esse esforço amostral diferenciado, ele vai levar que as ocorrências que se tem para o grupo sejam mais concentradas, claro, na Europa e na América do Norte. Então, a gente provavelmente tem um tendenciamento amostral também. Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no nosso vídeo. Ah, eu que agradeço. Para o nosso especial, para o nosso vídeo. Muito obrigada mesmo. Valeu mesmo, Fabi. E eu que agradeço mais uma vez o convite de Bruno e Amanda. E, novamente, eu agradeço o convite e parabéns pelo magnífico trabalho que vocês fazem de levar a ciência aí para o pessoal. No que puder, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Terão outras. Com o fim do período Triássico e as mudanças ambientais relacionadas à transição para o Jurássico, a primavera dos pterossauros estava só começando. Eles começaram a apresentar muito mais diversidade e variação em suas anatomias e hábitos durante o Jurássico, o que será o assunto do nosso próximo vídeo dessa série. E, enquanto ele não sai, clica aqui para descobrir tudo sobre como era o mundo durante o Triássico. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.